De bombom, baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Baladropes, gostos de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gostos de bombom Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gostos de bombom Baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Baladropes, gostos de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gostos de bombom E agora a semana tem um gosto de mel E ele me carrega direitinho pro céu Não vejo a hora do fim de semana chegar Pra ficar com ele e de novo sonhar Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gostos de bombom Baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Baladropes, gostos de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gostos de bombom E agora a semana tem um gosto de mel E ele me carrega direitinho pro céu Não vejo a hora do fim de semana chegar Pra ficar com ele e de novo sonhar Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gostos de bombom Baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Baladropes, gostos de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, 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 muito bom Baladropes, gostos de bombom Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gostos de bombom Baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Baladropes, gostos de bombom Do filme eu não vi nada, mas foi muito, muito, muito bom Baladropes, gostos de bombom Mas foi um tal de baladropes, quantos beijos, gostos de bombom Baladropes, gostos de bombom Agarradinhos, escurinhos, do cinema eu fiquei sem batom Meia Soquete, meia Soquete, você quem é? Eu sou a Calu, olha, mas antes eu quero parabenizar a nova fase do seu programa Que está lindíssima, de um bom gosto, incrível Só você mesmo pra fazer isso Muito obrigado, dá um beijinho Imagina Ai que delícia Ai que delícia, eu que falo, você é? Eu sou a Cintia, eu queria deixar um beijo bem grande pra todo mundo E seu auditório está demais, né? Muito obrigado Super animado Queria deixar um beijão bem grande pra todo mundo Ok, muito obrigado, deixa eu passar aqui, e você? Eu sou a Débora, e é um prazer muito grande estar mais uma vez no seu programa Obrigada pra gente estar aqui, você é demais Eu que agradeço Pela força Quem é que vai dar o telefone pra contratar? O telefone é 256-4076 Repetindo 256-4076 256-4076 Pode ligar, levar a meia Soquete Amélia, minha grande amiga Amélia Qualquer lugar do Brasil Vale a pena, é só que na televisão Elas fizeram só um número Mas estas meninas Ao vivo, meu Deus do céu Feiras, festivais É muito bom Porque agrada e fica assim de gente onde elas vão Muito obrigado Tchau 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 E nós vamos continuar com o programa É... Dá trabalho, dá trabalho Fazer pro... Eu sei, dá trabalho Mas vale a pena Tá vendo?